Sou Ricardo Lima e você está no canal Mantras e Orações Universais. Prepare-se para uma experiência transformadora com a poderosa Egrégora Enochiana. O uso deste mantra durante a noite, ao dormir, te induzirá a sonhos Enochianos, atraindo bênçãos e prosperidade. Fique tranquilo e em paz, pois trabalharemos com uma energia de luz direcionada para a prosperidade e riqueza. Através do uso mágico deste mantra, você poderá pedir combinações de números para jogos, pois ele é altamente eficaz em atrair sorte. Além disso, ao ouvi-lo, invocaremos a entidade da fortuna, o anjo Gadiel. Por isso, é essencial que você o escute com respeito e muita reverência. E antes de iniciar o nosso mantra, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém próximo, que precisa muito melhorar a sua vida financeira. E para finalizar, manifeste sua fé aqui abaixo nos comentários dizendo assim, o céu é o limite para mim. E para finalizar, manifeste sua fé aqui abaixo nos comentários. E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. Gratidão. Odi X, 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 Tazakar, Bagley, Madisobar, Sanram, Lapid, Odokia. E são aqueles que como vocês se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. O, Je, X, Yid, Tazakar, Bagley, Madisobar, Sanram, Lapid, Odokia. E são aqueles que como vocês se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. E são aqueles que como vocês se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. Gadiel, 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 Gadiel. E são aqueles que como vocês se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. Gratidão. Odi, X, 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 X. Tazacar Bagley, Madisobar, Samarum Lapid, Odukia. E são aqueles que como vocês se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. Madisobar, Samarum Lapid, Odukia. E são aqueles que como vocês se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. Odi, X, J, Tazacar Bagley, Madisobar, Samarum Lapid, Odukia. E são aqueles que como vocês se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. Odi, X, J, Tazacar Bagley, Madisobar, Samarum Lapid, Odukia. E são aqueles que como vocês se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. Odi, X, J, Tazacar Bagley, Madisobar, Samarum Lapid, Odukia. E são aqueles que como vocês se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. Odi, X, J, Tazacar Bagley, Madisobar, Samarum Lapid, Odukia. E são aqueles que como vocês se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. Odi, X, J, Tazacar Bagley, Madisobar, Samarum Lapid, Odukia. E são aqueles que como vocês se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. Odi, X, J, Tazacar Bagley, Madisobar, Samarum Lapid, Odukia. E são aqueles que como vocês se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. Odi, X, J, Tazacar Bagley, Madisobar, Samarum Lapid, Odukia. E são aqueles que como vocês se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. Odi, X, J, Tazacar Bagley, Madisobar, Samarum Lapid, Odukia. E são aqueles que como vocês se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. Odi, X, J, Tazacar Bagley, Madisobar, Samarum Lapid, Odukia. E são aqueles que como vocês se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. Odi, X, J, Tazacar Bagley, Madisobar, Samarum Lapid, Odukia. E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. Odi, X, Di, Tavakar, Bagley, Madisobah, Sanram, Lapid, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. Odi, X, Di, Tavakar, Bagley, Madisobah, Sanram, Lapid, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. Odi, X, Di, Tavakar, Bagley, Madisobah, Sanram, Lapid, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. Odi, X, Di, Tavakar, Bagley, Madisobah, Sanram, Lapid, Odokia, Odi, X, Di, Tavakar, Bagley, Madisobah, Sanram, Lapid, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. Odi, X, Di, Tavakar, Bagley, Madisobah, Sanram, Lapid, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. Odi, X, Di, Tavakar, Bagley, Madisobah, Sanram, Lapid, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. Odi, X, Di, Tavakar, Bagley, Madisobah, Sanram, Lapid, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Odi, Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. Odi, X, Di, Tavakar, Bagley, Madisobah, Sanram, Lapid, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. Odi, X, Di, Tavakar, Bagley, Madisobah, Sanram, Lapid, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. Odi, X, Di, Tavakar, Bagley, Madisobah, Sanram, Lapid, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. Odi, X, Di, Tavakar, Bagley, Madisobah, Sanram, Lapid, Odokia, Odi, X, Di, Tavakar, Bagley, Madisobah, Sanram, Lapid, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Odi, Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. Odi, X, Di, Tavakar, Bagley, Madisobah, Sanram, Lapid, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. Odi, X, Di, Tavakar, Bagley, Madisobah, Sanram, Lapid, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Odi, Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. Odi, X, Di, Tavakar, Bagley, Madisobah, Sanram, Lapid, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. Odi, X, Di, Tavakar, Bagley, Madisobah, Sanram, Lapid, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Odi, Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. Odi, X, Di, Tavakar, Bagley, Madisobah, Sanram, Lapid, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. Odi, X, Di, Tavakar, Bagley, Madisobah, Sanram, Lapid, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. Odi, X, Di, Tavakar, Bagley, Madisobah, Sanram, Lapid, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. Odi, X, Di, Tavakar, Bagley, Madisobah, Sanram, Lapid, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. O Di, X, Di, Tava, Kar, Bagley, Madi, Soba, Sanram, Lapis, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. O Di, X, Di, Tava, Kar, Bagley, Madi, Soba, Sanram, Lapis, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. O Di, X, Di, Tava, Kar, Bagley, Madi, Soba, Sanram, Lapis, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. O Di, X, Di, Tava, Kar, Bagley, Madi, Soba, Sanram, Lapis, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. O Di, X, Di, Tava, Kar, Bagley, Madi, Soba, Sanram, Lapis, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. O Di, X, Di, Tava, Kar, Bagley, Madi, Soba, Sanram, Lapis, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. O Di, X, Di, Tava, Kar, Bagley, Madi, Soba, Sanram, Lapis, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. O Di, X, Di, Tava, Kar, Bagley, Madi, Soba, Sanram, Lapis, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. O Di, X, Di, Tava, Kar, Bagley, Madi, Soba, Sanram, Lapis, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. O Di, X, Di, Tava, Kar, Bagley, Madi, Soba, Sanram, Lapis, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. O Di, X, Di, Tava, Kar, Bagley, Madi, Soba, Sanram, Lapis, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. O Di, X, Di, Tava, Kar, Bagley, Madi, Soba, Sanram, Lapis, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. O Di, X, Di, Tava, Kar, Bagley, Madi, Soba, Sanram, Lapis, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. O Di, X, Di, Tava, Kar, Bagley, Madi, Soba, Sanram, Lapis, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. O Di, X, Di, Tava, Kar, Bagley, Madi, Soba, Sanram, Lapis, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. O Di, X, Di, Tava, Kar, Bagley, Madi, Soba, Sanram, Lapis, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. O Di, X, Di, Tava, Kar, Bagley, Madi, Soba, Sanram, Lapis, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. O Di, X, Di, Tava, Kar, Bagley, Madi, Soba, Sanram, Lapis, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. O Di, X, Di, Tava, Kar, Bagley, Madi, Soba, Sanram, Lapis, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. O Di, X, Di, Tava, Kar, Bagley, Madi, Soba, Sanram, Lapis, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. O Di, X, Di, Tava, Kar, Bagley, Madi, Soba, Sanram, Lapis, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. O Di, X, Di, Tava, Kar, Bagley, Madi, Soba, Sanram, Lapis, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. O Di, X, Di, Tava, Kar, Bagley, Madi, Soba, Sanram, Lapis, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. O Di, X, Di, Tava, Kar, Bagley, Madi, Soba, Sanram. E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. O Di, X, Di, Tava, Kar, Bagley, Madi, Soba, Sanram, Lapis, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. O Di, X, Di, Tava, Kar, Bagley, Madi, Soba, Sanram, Lapis, Odokia, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. O Di, X, Di, Tava, Kar, Bagley, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. O Di, X, Di, Tava, Kar, Bagley, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. O Di, X, Di, Tava, Kar, Bagley, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão. O Di, X, Di, Tava, Kar, Bagley, E são aqueles que, como vocês, se movem, porque Deus aparece na abertura da criação. Gadiel, 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 traga fortuna, prosperidade e riqueza sem fim para mim. Está feito, selado e decretado. Gratidão.